Olá! Esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação clicando nos links que estão na descrição. A comunicação não violenta, CNV, é um dos temas mais transformadores e fundamentais que nós da Sextante já publicamos. Ela é tão essencial que deveria ser ensinada a todas as pessoas, assim como ler, escrever e fazer as quatro operações matemáticas. Mais do que uma técnica para resolver conflitos é um modo de ser, de pensar e de viver que, como diz Marshall Rosenberg, nos ensina a expressar o que está vivo em nós e a enxergar o que está vivo nos outros. Assim, podemos descobrir o que fazer para enriquecer essa vida. Além de oferecer uma introdução à comunicação não violenta, este livro trata dos seguintes temas. Podemos dar um jeito, como resolver conflitos de forma pacífica e eficaz. Amar sendo eu mesmo, como criar relações amorosas sem abrir mão de nossos valores e integridade. Superando a dor entre nós, como alcançar a reconciliação e a cura sem fazer concessões. O propósito surpreendente da raiva, para além do gerenciamento da raiva, como encontrar sua virtude, criando filhos com compaixão, como educar de acordo com a CNV, espiritualidade prática, reflexões sobre a base espiritual da CNV. Sobre o autor, Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, nascido em 6 de outubro de 1934 em Canton, Ohio, foi um psicólogo e mediador conhecido mundialmente por desenvolver o conceito de comunicação não violenta, CNV. Graduado em psicologia clínica, ele estudou sob a orientação de Carl Rogers, um dos fundadores da psicologia humanista, o que influenciou profundamente seu trabalho. Rosenberg fundou o Center for Nonviolent Communication, uma organização dedicada a promover a CNV através de treinamentos, workshops e recursos educacionais, ajudando pessoas em todo o mundo a resolver conflitos e melhorar a comunicação. Ao longo de sua vida, Marshall Rosenberg trabalhou como mediador em áreas de conflito, incluindo escolas, prisões, empresas e zonas de guerra, aplicando seus princípios de CNV para facilitar a compreensão e a paz. Ele escreveu vários livros sobre o tema, incluindo o influente Nonviolent Communication, A Language of Life. Rosenberg faleceu em 7 de fevereiro de 2015, deixando um legado duradouro através de seu trabalho na promoção da empatia, compreensão e comunicação eficaz. Seu impacto continua a ser sentido globalmente, com milhares de pessoas praticando e ensinando a CNV em suas comunidades. Sobre o livro Vivendo a Comunicação Não Violenta Vivendo a Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, é uma obra prática que expande os princípios da comunicação não violenta, CNV, e os aplica a situações cotidianas. O livro começa explorando os fundamentos da CNV, destacando a importância de reconhecer e expressar sentimentos e necessidades de forma honesta e clara. Rosenberg argumenta que a comunicação é a chave para resolver conflitos e construir relacionamentos mais empáticos e harmoniosos. Um dos aspectos centrais do livro é a ênfase na empatia. Rosenberg explica que a empatia envolve ouvir profundamente o que os outros estão sentindo e precisando, sem julgamento. Ele apresenta técnicas para desenvolver essa habilidade, como fazer perguntas abertas e refletir os sentimentos do interlocutor. A prática da empatia, segundo Rosenberg, não apenas resolve conflitos, mas também fortalece a conexão emocional entre as pessoas. Rosenberg também aborda como a CNV pode ser aplicada em diferentes contextos, desde relacionamentos pessoais até ambientes de trabalho e situações de mediação de conflitos. Ele fornece exemplos detalhados de diálogos e exercícios práticos que ilustram como transformar a comunicação habitual em uma comunicação não violenta. Essas técnicas ajudam as pessoas a expressar suas necessidades de maneira que os outros possam compreendê-las e responder a elas de forma positiva. Outro ponto importante do livro é a discussão sobre como lidar com a raiva e outras emoções intensas. Rosenberg oferece estratégias para identificar a causa subjacente dessas emoções e comunicá-las de uma maneira que não culpe ou ataque os outros. Ele sugere que, ao entender e expressar nossos sentimentos e necessidades genuínas, podemos encontrar soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos. Vivendo a comunicação não violenta, conclui com uma reflexão sobre o impacto transformador da CNV nas comunidades e na sociedade como um todo. Rosenberg argumenta que, ao praticar a CNV, podemos criar um mundo mais pacífico e compassivo. Ele encoraja os leitores a adotar esses princípios em suas vidas diárias, não apenas para melhorar suas próprias relações, mas também para contribuir para um ambiente global de compreensão e cooperação. Conclusão Vivendo a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg oferece uma abordagem prática e transformadora para melhorar a comunicação e os relacionamentos interpessoais. Ao enfatizar a importância de expressar sentimentos e necessidades de maneira clara e empática, Rosenberg mostra como a comunicação não violenta pode resolver conflitos e fortalecer conexões emocionais. Suas técnicas e exemplos práticos tornam a CNV acessível e aplicável a uma ampla variedade de contextos, desde interações pessoais até ambientes profissionais. Além disso, Rosenberg aborda como lidar com emoções intensas como a raiva de forma construtiva, promovendo um entendimento mais profundo das causas subjacentes dessas emoções. O livro é um guia essencial para qualquer pessoa que busca aprimorar suas habilidades de comunicação e promover relações mais harmoniosas e empáticas. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, Vivendo a comunicação não violenta? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, clique no primeiro link da descrição e adquira o seu exemplar. E não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal.